Cuidado, ele tem o poder da viagem Vai tentar apanhar-vos com ele Obrigado Camarada, catch up ao vosso serviço Gato no Harry Ladybug Viagem O monarca deu-lhe o poder do Miraculous do Cavalo Se o colecionador tiver novas aplicações no tablet isto não vai ser fácil Foi-me dado o poder da teleportação Foi-me dado o poder da teleportação Cuidado Os vossos Miraculous vão ser um upgrade para a minha coleção Quantas vezes usaram o poder da ilusão para me enganar em Ladybug e Gato Noir Pois hoje é a minha vez Polen, Mulu, Kalki Os vossos poderes são agora meus O poder da sublimação Que me permitam adquirir um poder à minha escolha Orico, o teu poder é agora meu Eu sei qual é a vossa esperança, Kwamis Esperam que eu perca o controle do meu poder Mas por alguma razão me tornei no monarca Posso acumular até cinco poderes de Miraculous Os vossos não voltarão a ver a vossa amada guardiã Viajem Veneno Multituda Poderão esquivar-se uma vez ou duas Mas oito? Não acredito Sobretudo se não virem a origem do ataque Sublimação Poder da Invisibilidade Continua a divertir-te com as aventuras de Ladybug No Disney Channel